Hoje é um dia especial. Hoje é dia do Clássico Caju 284. E para falar mais sobre esse Clássico Caju, temos um convidado muito especial aqui na TV Papo Bybit com o treinador Pintado, o novo comandante da equipe Alverde. Muito bom dia, Pintado. Tudo bem? Bom dia, Ivan. Grande abraço a vocês. TV Papo sempre ligado aí nesse novo momento, né? Pintado, como é preparar uma equipe em curto espaço e tempo para encerrar o balchão e também preparar para a Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, na verdade, a preparação não é tão diferente de quando a gente inicia o ano, né? Claro que as circunstâncias são diferentes. Claro que, estou falando de quatro meses de inatividade, é algo que nunca aconteceu na história do futebol. Isso é muito complicado quando a gente fala sobre competitividade, sobre intensidade de jogo. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais de futebol, atletas, comissão técnica, todos têm se entregado muito, se doado muito para esse momento que a gente possa voltar numa condição na melhor possível. Esse é o teu primeiro campeonato gaúcho? Meu primeiro gaúcho, sim. Meu primeiro gauchão. O primeiro a gente nunca esquece, né? Vai ser muito especial. E quais as informações que você já tem no campeonato gaúcho? Na verdade, o campeonato gaúcho é visto no Brasil todo, né? Todo mundo que pensa em contratações, todo mundo que pensa em um atleta de alto nível está observando o gaúcho. Claro que, um momento é outro, as situações são muito diferentes, né? Foge da normalidade. Mas, depois do campeonato paulista, que é o campeonato que talvez tenha um pouco mais de recurso, o campeonato gaúcho é o campeonato mais competitivo que nós temos dentro do Brasil. E isso faz com que quem é, quem trabalha com futebol, quem trabalha no futebol, tem que estar atenado, tem que estar acompanhando sempre. A gente não tem escolha, né? A gente não consegue escolher, mas é sempre bom disputar um clássico, sempre bom jogar um clássico. Repito que o momento é diferente, mas o clássico tem um sabor especial, né? Infelizmente, a gente não vai ter o nosso torcedor junto. Acho que essa é a grande perda do futebol hoje é perder os torcedores, né? Para nós, da juventude, a gente sente muito de não ter o torcedor junto, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles estão torcendo, vão estar aí em casa assistindo, vão estar ligados, né? Para que a gente faça dentro de campo o que eles tanto querem. Como que é ter um clássico sem torcida? Você estava comentando antes, como vai ser esse clássico sem torcida, com torções fechadas? Eu sou um cara muito sanguíneo, sou um cara muito emocional, né? Eu acho que isso perde um pouco a emoção, claro, né? Você ter o calor do torcedor, você ter a força do teu torcedor, o incentivo, a motivação, você ter a cobrança do teu torcedor. Eu acho isso muito importante no futebol. é sal, é pipoca sem sal, né? Não tem sabor a nada, mas nós, dentro de campo, temos que estar concentrados, temos que estar atentos, porque nós vestimos a camisa na frente do torcedor, longe do torcedor, em qualquer momento nós temos a responsabilidade de vestir a camisa de um clube de muita história. E dado o técnico de amplitude, qual foi o seu foco agora nesse período de preparação para retomar do futebol? Bom, a nossa primeira preocupação foi a parte física, né? A retomada do condicionamento físico, já que você vem de três, quatro meses aí inativos, sem competir, sem jogar, sem treinar em alta intensidade. Essa primeira preocupação é que nós não tivéssemos nenhum lesionado, que nós não tivéssemos nenhuma lesão muscular, principalmente, que é o que nós vimos, né? As equipes que retornaram aí dentro da competição, nas outras competições. Isso foi um ponto muito positivo, o trabalho da preparação física com o Jean, da fisiologia com o Marcão, acho que isso foi muito fino, né? Essa união na comissão técnica para que a gente tivesse um alto rendimento, alta intensidade de treinamento, sem correr risco de lesões, né? Claro que a lesão faz parte no futebol, ela existe, esse risco é sempre calculado por todos nós, mas depois de muito tempo inativo, a grande preocupação era não ter nenhuma lesão, e nós conseguimos trazer até o primeiro jogo, né? Até esse jogo, até o clássico, sem nenhuma lesão grave, sem nenhum atleta tendo algum problema mais sério de lesão muscular. E você acha que pode ter lesões com essa parada ou não? Eu não acho, eu tenho certeza que vai acontecer. É impossível a gente jogar em alta intensidade e lutar como exige o futebol. É impossível você não ter nenhuma lesão, né? Claro que a gente espera que o que aconteça sejam desconfortos musculares, não lesões musculares, que é diferente. Para você jogar em alta intensidade, você vai levar a parte física no limite e um pouco mais. Então, a probabilidade é muito grande ter alguma lesão. E, repito, isso faz parte desse novo normal que a gente está vendo. O clássico é sempre um jogo de muita atenção, de muita concentração. não existe, assim, essa vantagem que uma equipe, um favoritismo que uma equipe possa oferecer, mas é sempre um momento muito importante. Como todos chegam no mesmo momento, eu acredito que a concentração, a determinação dos atletas, isso vai fazer muita diferença, como sempre faz no clássico, né? Buscar a vitória, ter essa responsabilidade, como tem o Juventude, de buscar uma vitória para o seu torcedor. Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença. Até que eu tentava pensar nesse nosso bate-papo, o que o torcedor Juventude pode tirar esse clássico, essa rivalidade, o Caxi-Juventude, nessa quinta-feira? A minha preocupação nessa nova equipe, numa nova montagem, um novo momento, novos atletas, um novo grupo, primeiro, a minha preocupação é montar uma equipe competitiva, uma equipe que lute em 90 minutos, uma equipe que se entrega em 90 minutos, uma equipe que busca o resultado em 90 minutos, é uma equipe que vai jogar para vencer, isso te oferece, faz você correr alguns riscos, mas tudo isso está calculado. O torcedor tem a certeza que nós estamos trabalhando muito sério, que a diretoria está muito comprometida, muito unida com atletas e comissão técnica para a gente montar uma equipe muito competitiva e que pode sonhar alto, em algum momento a gente possa sonhar em algo muito grande, mas acredito que nesse momento um pouco de paciência vai ser importante, porque, repito, uma nova equipe, um novo momento, nós não fizemos nenhum jogo ainda, então é duro de você fazer alguma previsão, mas pelo que esse grupo de atletas vem fazendo durante o dia a dia, durante os treinamentos, eu acredito muito numa equipe forte e competitiva e que vai em busca de alegrias para o nosso torcedor. técnico pintado, treinador do Jantude, muito cuidado pela sua participação aqui na TV Papo Baile de Como. Um grande abraço a vocês aí, que o nosso torcedor tenha fé que a gente vai fazer um grande jogo e buscar um bom resultado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.